E vem conferir a crítica do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. E em 1981, chegava nos cinemas um filme chamado Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Filme esse que iria mudar completamente o gênero de aventura e ação. E por que eu falo mudar completamente? Porque, obviamente, existem filmes que eles começam alguns gêneros. Existem alguns filmes que eles colocam um gênero no mapa. Existem filmes que, por exemplo, recriam um gênero, pode-se dizer assim. Gêneros que estavam morrendo, que não estavam chamando tanto público e que ele acaba lançando e reerguendo esse gênero. Existem vários filmes que tem sua importância histórica pro seu momento histórico e pro gênero, pro cinema como um todo. E Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é um desses filmes. Um desses filmes que tem que ser considerado um marco no cinema e, principalmente, um marco para o gênero de ação e aventura. Ele é tanto um marco que, quando você pega filmes de ação que tem uma temática parecida com Indiana Jones, você vai perceber que eles usam muito o filme Os Caçadores da Arca Perdida como referência. Se você pega livros, se você pega franquias de games, como, por exemplo, Uncharted, que fez muito sucesso, tudo é muito baseado em Indiana Jones. Não, obviamente, na história, mas nos conceitos e nos clichês que esse filme criou. Filme que, obviamente, ele não criou tudo do zero. Quando o George Lucas veio com a ideia de fazer o filme, ele vinha com seriados antigos e filmes mais antigos que tinham uma temática parecida e trouxe pro filme existir. Mas Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é, sim, um filme fantástico e ele continua funcionando muito bem até hoje. Eu resolvi reassistir esse filme exatamente porque vai chegar um novo filme do Indiana Jones no cinema, o Indiana Jones 5. E, a partir daí, eu revi e o filme continua funcionando perfeitamente bem em quase tudo que ele tenta fazer. Começando pela escolha da direção. Eu sou muito fã e acho o Steven Spielberg um gênio do cinema. Eu acho que ele sabe contar a sua história. Ele sabe brincar com gêneros diferentes, temáticas diferentes, como poucos conseguem fazer. Porque, obviamente, existem diretores que podem ser considerados melhores que o Spielberg, que você pode gostar mais. Mas uma coisa que sempre me surpreende muito nele é como ele consegue contar a sua história com gêneros diferentes, temáticas diferentes e contar muito bem, fazer filmes fantásticos e marcantes e que marcam a vida das pessoas de formas diferentes. Indiana Jones não foi diferente. E você vê como ele, desde o começo do filme, estava completamente inspirado aqui. Porque eu acho fantástico como se introduz o Indiana Jones nesse filme. Como o diretor, o Steven Spielberg, ele vai brincando com o cenário e vai brincando mostrando o Indy de fundo. Então você vê primeiro a roupa dele, aí você vê o chapéu, aí você vê o chicote. E só depois de uma sequência até grande, você vê a cara dele pela primeira vez. E é uma sequência muito marcante. Porque depois que você já viu completamente como é o visual do personagem, aí você vê ele. E depois que você vê ele, não é que a cena fica pior, não. Até o momento onde ele foge daquela tribo indígena de avião, é uma cena muito bem feita. Onde você consegue, com poucos detalhes e pequenas cenas expositivas, contar sobre o que vai ser sua história, quem é seu protagonista e como o filme vai funcionar. Como funciona aquele mundo. Porque a partir dali, você entende que ele é um explorador, você entende que ele é um grande explorador porque ele não cai em nenhuma armadilha. E você, através de alguns diálogos curtos, já percebe que ele é um personagem muito carismático. E quando a cena vai seguindo, com uma excelente trilha sonora do John Williams, você fica impressionado. Tanto que tem a famosa cena da bola, que ele foge da bola, que é nesse começo de filme. E quando vai terminar a cena, você ainda tem um novo elemento, que também me impressiona bastante, que é o elemento das cobras, dentro do filme do Indiana Jones. Porque ele é um excelente explorador. A gente sabe o quão incrível ele é depois disso. E esse incrível explorador, que não era pra ter medo de nada, tem medo de cobra. E onde ele vai, normalmente vai ter esse animal. E a forma como o Spielberg usa a cobra nesse filme, em vários momentos, é super interessante e muito criativa pra colocar o nosso herói em situações muito complicadas. Então a introdução já é fantástica. E a partir daí, a direção só vai crescendo. Ele consegue, de novo, fazer o que o Spielberg sabe fazer na parte da direção. Na parte de construir cenários. Na parte de mostrar a grandeza daqueles lugares. Na parte de mostrar como o Indiana Jones, ele é fantástico. Não só pras pessoas mais jovens, mas pras pessoas mais velhas. Quando o filme está andando, mesmo de novo, sem o filme ser expositivo, você consegue entender porque o Indiana Jones é tão incrível na profissão que ele faz. Desde pessoas mais jovens que querem seguir ele, até pessoas mais velhas de um cargo muito elevado. Professores que deveriam ser especialistas na área, ou até pessoas muito próximas do governo, que fazem com que crie esse elemento. E aí entra outro fator. Ali na direção, acertar em tudo, acertar nas cenas de ação, acertar nas sequências finais, ainda tem mais um fator que é muito importante. É o Indiana Jones feito pelo Harrison Ford. O Harrison Ford nasceu pra ser o Indiana Jones. E ele mostra isso aqui. Não só o Indiana Jones, né? Eu também acho que ele nasceu pra fazer o Han Solo, e outros personagens que ele fez ao longo da sua carreira. Mas o Indiana Jones, a parte como ele mostra o sorriso, o carisma e como ele faz as falas, mostra muito o incrível ator que ele é. E como ele nasceu pra viver o personagem. Desde a parte da... Tanto que ele é um personagem que ele marca pelo design, obviamente. Você lembra do chicote, do chapéu e da roupa. Mas a atuação do Harrison Ford marca muito também. Porque ele marca na parte que ele tem que ser um explorador mais sério, ou um galanteador pras mulheres que estão em volta dele ao longo da sua aventura. Harrison Ford acerta, obviamente, muito como o Indiana Jones. Além disso, uma outra coisa que ajuda muito ele ao longo do filme são os personagens suportes do filme. Porque os personagens suportes, desde uma pessoa que aparece ao longo do filme, desde pessoas que estão desde o começo do filme, até os que aparecem bem pouco, conseguem dar mais grandeza pra esse personagem do Indiana Jones. Aqui você tem um bom casal, porque a Marion e o Indy são um bom casal, e você vai vendo outros personagens carismáticos, engraçados e divertidos, que vão aparecendo ao longo do filme, e que vai funcionando muito bem. E aí entra, obviamente, a direção do Spielberg, e o roteiro muito bem escrito, e consegue fazer com que os personagens sejam interessantes, divertidos, visualmente o filme também é fantástico, a fotografia desse filme eu gosto bastante, e ele consegue destacar o lugar. Não parece um cenário morto, quando o Indiana Jones vai mudando de país, vai mudando de lugar, eles têm uma preocupação em detalhe pra deixar aquele lugar vivo, pra parecer que realmente ele foi ali. Então você tem uma excelente direção, com um excelente ator, e com um elenco de suporte que vai muito bem, com personagens bons, carismáticos, bem escritos e bem desenvolvidos ao longo do filme. Além disso, a história é muito interessante. A ideia da Arca Perdida, que é a Arca da Aliança, ela também cria um conceito muito interessante. E o conceito é muito interessante, porque ela é uma desculpa pro filme existir. E é uma desculpa que ela consegue ser bem desenvolvida, e é uma desculpa que realmente te motiva a querer ver. Porque já que ela é meio que um mito, não dá pra saber se ela é verdade ou não, apesar do Indiana Jones, alguns meses, ter uma dúvida se ela existe ou não, se ela realmente tem aquele poder que ela diz ou não, é muito interessante, como eles conseguem misturar essa ideia de um objeto, que você não sabe o que ele realmente é. Ele tá falando sério na parte de achar que ele é um objeto, que ele é vivo ou não. O poder dele funciona ou não. E aí junta muito com quem é a grande ameaça do filme. A ameaça do filme são os nazistas, que obviamente já cria essa, você já cria esse ódio natural pelos nazistas, e quando ele aparece, pelos nazistas, e quando ele aparece no filme, você fica com medo de eles conseguirem esse poder, porque você não sabe se ele é real ou não. E o filme deixa essa dúvida, e cria essa boa narrativa, e você pensa, será que realmente é real? Então se isso for real, ela não pode cair na mão deles. E aí quando o filme vai conduzindo, e parece que aquele final, você vai perder as coisas, a reviravolta final me agrada muito. É uma escolha surpreendente, que na verdade não é tão surpreendente, porque o filme apresenta um pouco antes, o que vai acontecer. Mas assim, é um final surpreendente, porque ele te leva para uma situação, que você acha que vai para um lugar, e vai para o outro. Então a história é boa, é bem conduzida. Tem alguns pontos da história, que eu acho que acabou envelhecendo um pouquinho mal, hoje em dia, ainda mais na parte da narrativa. Mas mesmo assim, é um filme que marcou o gênero, e que com certeza, funciona perfeitamente hoje em dia. Desde a sua parte técnica, a atuação, a história. Concluindo, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, com certeza vale seu tempo. É aquele filme perfeito, de ação e aventura, que é diversão do começo ao fim, com uma boa história, uma ótima direção, uma boa trilha sonora, e um excelente protagonista, com bons personagens e suporte, que faz com que a história, seja boa para você ver, rever, milhares de vezes. E por isso que eu fecho o filme, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, com uma nota 9,5 de 10. Curte na Fortalecer, o canal se inscreve, para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto, no próximo vídeo.